E aí galera, Alexandre Laps aqui, trazendo pra vocês mais um guia de Elder Ring. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como pegar a receita, especificamente pra você produzir o Bólos de Descongelamento e o Bólos Estimulantes, tá? Basicamente, vou mostrar também como pegar todos os materiais que você vai precisar aí, de forma infinita, sempre que quiser produzir esse item, tá? Vou mostrar as localizações de farm, beleza? Lembrando que a gente já tem vários outros guias aqui de Elder Ring, então esse vídeo aqui vai estar nessa playlist de guias, eu vou deixar aí na descrição. Você vai encontrar também a nossa playlist do Detonado, tá bom? Dá uma olhadinha. Se você puder me dar uma moral, segue lá no Instagram, Alexandre Laps, e eu também faço lives na Twitch, é só procurar por LapsTV, beleza? Dados recados então, meus amigos, bora pro vídeo. Bom, meus amigos, pra vocês produzirem o Bólos de Descongelamento e o Bólos Estimulantes, tá? Basicamente, um vai ser pra você se prevenir contra dano de congelamento e o outro dano de sono, tá? Você vai precisar do livro de receitas do Guerreiro Nômade 16. Vou mostrar aqui pra vocês a área onde vocês vão conseguir primeiramente a receita. Então, você já vai ter que ter avançado no jogo, tá? Pra chegar aqui no Rio Ancel. Se eu bem me lembro, eu acho que aqui em cima vai ter esse poço do Rio Ancel, tá vendo? Aqui é uma das maneiras que você consegue chegar aqui no Rio Ancel. E aí, mais especificamente, depois que você já explorou bastante essa área aqui, tá? Tem algumas sidequests que você faz, que te trazem pra essa área também. Você vai vir aqui para a parte baixa do Rio Ancel, ok? Então, partindo aqui desse ponto, vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente vai chegar no NPC que vende a receita. Lembrando que mais pra frente no jogo vai ter uma área de gelo, então... Vai ser bastante importante você ter esses itens aí com você. Ok? Então, aqui tem esses carinhas. Eles são todos meio lerdos, dá pra passar bem de boa. Só correr mesmo. Correu. Aí tem essa estrutura aqui, que lembra, é uma estrutura grega. Vem aqui e quase sempre nesses locais tem um NPC aí, né? Um local meio afastado. Então, aqui você vai conversar com ele. E vai estar aqui, ó. Livro de receitas do guerreiro Nômade. Ok? Então, eu já comprei quando eu estava explorando essa região. Agora, eu vou mostrar pra vocês aonde pegar os itens. Farmar os itens que a gente vai precisar pra produção aí do bólos descongelante e estimulante. Pra farmar ovos de caranguejo, você vai precisar matar aqueles caranguejos gigantes, ok? Eu vou mostrar um local aqui que tem vários deles. Mas, se você ainda estiver no início do jogo, uma dica que eu posso te dar é venha aqui pra o lago Argel Sul. Bem nessa pontinha aqui vai ter um caranguejo grande, tá? Só que esse local que eu estou aqui é no Gazebo do Lago. Ele já é na região de Liúrnia dos Lagos, ok? Então, venha pra cá. Aí, vindo aqui, você vai ver essa água suja. Aqui. Basicamente, nesse local tem três caranguejos. Você consegue matar tranquilo. Óbvio que eu já estou um pouco forte aí no jogo, né? Então, vai ser mais fácil. Mas, quando você precisar farmar esse item, é só ir com calma também. Esses caranguejos dá pra matar aí, né? Você tendo calma. E aí, você vê que cada vez que você matar um caranguejo desse, você vai ganhar ovos de caranguejo, beleza? E aí, é só voltar ali pra aquele ponto de viagem rápida. Parece que até que tem mais um aqui. Eu tinha visto só três, mas tem mais um grandão aqui. Então, é um excelente local de farm. Tranquilão. Farmou aí quatro ovos de caranguejo. Volta aqui para o ponto de viagem rápida. Que, na verdade, é aqui, ó. Gazebo do Lago. E repete o processo, beleza? Pra farmar ovo lunar, você vai precisar caçar corujas, ok? E como é que a gente vai fazer isso? Tem um ponto muito bom aqui, perto da torre perilhante de Orides. Certo? Fica ali mais ao sul de Lengrave, depois que você passou a ponte do sacrifício. Beleza? Aí, aqui, vai ter o campo perfurado. Aqui, você pode descansar. Descansa aqui nessa graça. Aí, você vai vir aqui, ó. Sobe. Colou. E aqui, vai ter uma coruja. Pegou a coruja. Ovo lunar. Repete o processo. Descansa aqui na graça. E ela vai sempre estar ali naquele lugar, beleza? Vamos lá mais uma vez. E aí, no início do jogo, né? Tranquilo também. Região de Lengrave. Tá aí. Show de bola. Para pegar o musgo da caverna, vocês vão vir aqui para a gruta da passagem do dragão. Que já fica pertinho também, aqui do cemitério à deriva. Fica bem à esquerda aqui, beleza? Chegando aqui nessa gruta. Você já vai se deparar com alguns. Eu já matei os inimigos, só para a gente dar um prosseguimento rápido ao nosso vídeo. Então, tem aqui, ó. Musgo da caverna. Mas que para dentro já tem outro. E é só ficar ligado também em outras cavernas, né? Que eventualmente você vai pegar também, né? Não vai deixar passar batido, beleza? A primeira erva que eu encontrei, ela fica aqui, ó. Bem na diagonal direita superior da igreja de Elé, ok? Bem próximo aqui a essas árvores, logo acima dessa estrutura. Tá aí a localização certinha no mapa. E pela noite é mais fácil você encontrar, porque ela brilha verdinho, tá? Então, tá aí a primeira erva. Vou mostrar mais algumas para vocês. Localização de mais uma erva aqui na igreja de Elé mesmo, ok? Você sai aqui por essa portinha. Fica de frente com o vendedor. E aqui você já vai se deparar com uma erva escondida. Então, sempre que você vier por aqui, aproveite para pegar uma. Ou fique ligado também em áreas verdes aí, ao longo do mapa. Última localização aqui que eu vou mostrar para vocês. Fica logo ao norte da igreja de Elé. Aqui vai ter essa estrutura, vai ter esse laguinho. Esse poço logo acima. Bem aqui, ó. Mostrando de cima. Você vai se deparar também com duas ervas, beleza? E aí, meus amigos. Com isso, a gente encerra aqui os locais de farm dos itens, tá? Então, bolos de descongelamento. Basicamente, ele atenua o congelamento iminente. O congelamento se desenvolve aos poucos, causando dano quando o limite é atingido. A vulnerabilidade ao efeito de cambalear aumenta quando é afligido. Tome um desses bolos em tempo hábil para evitar esse problema. Então, antes de você tomar o debuff de congelamento, use isso aqui que ele vai aliviar e vai dificultar que você tome esse debuff. Da mesma forma, o bolos estimulantes vai atenuar o sono iminente, tá? O sono se desenvolve aos poucos, causando uma confusão repentina e uma perda de mana quando o limite é atingido. Tome um desses bolos para evitar esse problema. Então, esse foi o vídeo, meus amigos. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se ele te ajudou, deixe um comentário aí, tá? E deixe a sua avaliação também. E se inscreve no canal se você é novo por aqui. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Então, é isso. Dá uma olhadinha nas nossas playlists. Estão todas na descrição, bem como também as nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! E aí A CIDADE NO BRASIL